Vamos fazer um docinho de banana que é uma receita facílima e muito gostosa Então pra começar eu vou picar 5 bananas maduras Lembrando que quanto mais madura tiver sua banana, mais docinho vai ficar o seu bombom Então agora eu vou bater todos os ingredientes no liquidificador Uma colher de sopa de cacau em pó Uma colher de sobremesa de café solúvel Uma colher de sopa de Vegan Delight O Vegan Delight é o nosso leite de coco em pó, é rico em vitaminas e minerais E pode ser utilizado em várias receitas e também consumido puro Depois de bater todos os ingredientes, é só colocar na panela e deixar cozinhar em fogo baixo até obter a consistência de um brigadeiro Agora é só colocar a massa no prato e deixar esfriar pra poder enrolar Pra enrolar o docinho eu vou usar o MCT, mas você pode usar o óleo de coco que tiver em casa Agora é só se deliciar E eu que não sou boba nem nada, vou comer meu docinho tomando um cafezinho Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixe seu like aqui no vídeo Até a próxima!